Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Vinda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar O acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, poda onde você está, não precisa nem chato Coisa linda, bunda Coisa linda, a bonita Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Dessa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar